Música Olha a cocada, olha a cocada Cocada da ternurinha Chegou Tem cocada de beterraba E cocada de vários sabores Pessoal, estou de volta Com mais um vídeo Hoje eu vou fazer cocada de beterraba É uma cocada crebosa Sem leite condensado Você que está assistindo o vídeo Já ativou o seu sininho? Eu toco o meu sininho Você com o seu dedinho Vai, ativa o seu sininho Eu toco o meu sininho Você com o seu dedinho Vai, ativa o seu sininho Assim você vai ficar por dentro Das novidades aqui do canal E você que não é inscrito No canal e gostou desse tipo de conteúdo Eu convido você a se inscrever E ativar o seu sininho Ativando o seu sininho Você vai ficar por dentro Das novidades do canal Cássia Ternura E deixa o seu like O like é de grande importância Para o crescimento do canal Quando você clica no like O YouTube entende que você gostou Desse tipo de conteúdo E ele vai indicar os novos vídeos Então pessoal Ativa o seu sininho E deixa o seu like Agora vamos lá Que eu vou mostrar para vocês Como fazer cocada de beterraba Olha a cocada, olha a cocada E deixa o seu like Eu doua Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer a cocada de beterraba. Aqui eu tenho um copo de 200 ml de beterraba crua ralada, dois copos de 200 ml de açúcar, dois copos de 200 ml de coco ralado fresco e um copo de 200 ml de água. Esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer a cocada de beterraba. A panela não está no fogo, eu vou colocar todos esses ingredientes na panela, vou misturar e depois eu vou levar para cozinhar. Acompanhe o preparo pessoal, porque essa cocada de beterraba é super fácil de fazer. Vamos lá! Acompanhe o preparo pessoal, porque essa cocada de beterraba é super fácil de fazer. Para vocês, o ponto exato de desligar o fogo. A cocada, ela está assim, ó, bem cremosa, o líquido diminuiu bastante. É um tipo de cocada cremosa, mas você não pode deixar o líquido secar totalmente, senão a cocada, ela vai açucarar, tá pessoal? Caso isso aconteça, você leva a cocada novamente para o fogo e acrescenta um pouquinho de água e fica feita no ponto, tá bom? Olha aí, é uma cocada cremosa, mas esse líquido não pode secar todo, tá pessoal? Senão ela vai perder o ponto. Olha aí, tá quase no ponto. Tem que estar mexendo para ela não queimar. É esse o ponto da cocada de beterraba. Pessoal, vou desligar o fogo. Mesmo com o fogo desligado, a cocada, ela continua em cozimento. É nesse momento que eu vou fazer as cocadinhas, tá? Então, tá aí, ó, o ponto exato da cocada de beterraba. Vocês podem observar que tem um pouquinho do líquido, porque ela não pode secar totalmente, senão ela vai açucarar. Então, agora eu vou fazer as cocadinhas. Então, agora eu vou fazer as cocadinhas. Olha a cocada, olha a cocada. Cocada da ternurinha, chegou! Tem cocada de beterraba e cocada de vários sabores. Pessoal, a cocada de beterraba ficou pronta. Olha só que lindeza. Ficou bem vermelhinha devido ao corante natural da beterraba. Fica a dica pra você fazer essa deliciosa cocada cremosa sem leite condensado. Agora eu vou experimentar a cocada de beterraba. Olha a cocada, olha a cocada. Pessoal, eu vou continuar comendo a minha cocada de beterraba cremosa. Não deixe esse vídeo parado aqui no canal. Compartilhe essa receita para que outras pessoas possam fazer a cocada de beterraba cremosa sem leite condensado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço ternurinha para cada um de vocês. Tchau!